Laysa foi com os pais ao posto se proteger contra o HPV e vai voltar para tomar a segunda dose. Para me prevenir das doenças e tal. Já a Camília ainda não se vacinou contra o HPV, mas sabe que é importante. É melhor tomar vacina do que ficar doente. Caio Vitor foi a um posto tomar vacina da febre amarela. Aproveitou para atualizar sua carteira de vacinação e se imunizou contra o HPV e meningite. Eu vou voltar para tomar a segunda dose. E para alertar jovens e adolescentes como Caio, a Laysa, a Camília e também os pais sobre a importância da vacinação contra o HPV e meningite, o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária inspirada nos seriados de TV. Prepare-se, porque a nova temporada de vacinação já começou. Mas diferente das séries de TV, aqui os vilões que colocam sua vida em risco são de verdade. E a melhor forma de se proteger é tomando a vacina contra o HPV e a meningite C. A meta do governo é vacinar 10 milhões de crianças e adolescentes até o fim do ano. E para isso vai contar com a ajuda das escolas, que vão poder realizar campanhas de vacinação. Agora com o posicionamento do MEC, favorável, orientando as escolas a proceder a vacina, acho que isso vai ser um ganho muito grande. Vai caber agora o gestor municipal de saúde e de educação, estabelecer um planejamento e ir para as escolas para vacinação. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível que pode ser prevenida por meio da vacinação. Mais de 50% da população brasileira convive com o vírus que pode causar vários tipos de cânceres, como o do colo de útero nas mulheres e o câncer anal. Para diminuir essa incidência, devem ser vacinados contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. E para estar totalmente protegido contra a doença, é preciso tomar as duas doses da vacina, com intervalo de seis meses entre uma dose e outra. Então, indiretamente, ao se vacinar o adolescente, você está protegendo o adulto. Já a vacina contra a meningite C deve ser tomada por meninos e meninas de 11 a 14 anos. A meningite C é uma doença grave, transmitida por bactéria, que pode levar à morte. Entre os principais sintomas da doença estão febre alta, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, rigidez na nuca e algumas vezes manchas na pele. Em crianças pequenas, há também o abaulamento da fontanela. Apesar de grave, a meningite bacteriana tem cura, desde que diagnosticada rapidamente e tratada com medicamento apropriado. Desde o ano passado, já foram vacinados 32% do público-alvo. Mas ainda faltam 10 milhões de adolescentes. É evidente que adolescentes não se acham com problemas de saúde, portanto, não vão à unidade básica, os pais têm dificuldade de levar. E também, por isso é que nós estabelecemos a escola como ponto focal para garantir cobertura.